Esse bicho é normal não, é uma cara de louco, pô! Vai ter algema no homem, rapaz! Botar algema nesse fã da puta, rapaz! Passar no corredor polonês ali, ele vai pegar tanto tatu. Prima de... Mete a pulseira de prata no homem, rapaz! Agora ele tá calmo! Tá calmo, o policial tá lá, né? Aê! Que amarelo? É, que amarelo o postão! Bora, mamãe! É, ô, vagabundo! Algema, 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 algema. Mandido, 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 mandido.